Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. Já se inscreve nesse canal e ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo relacionado a Bitcoin e criptomoedas e finanças também. Deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante. E você que quer ganhar dinheiro com Bitcoin e criptomoedas, ou já tentou e não conseguiu, só viu esses métodos mirabolantes e essas pirâmides financeiras aí, eu desenvolvi um treinamento que tem um preço extremamente acessível para você, que de verdade te ensina a como ganhar dinheiro com Bitcoin e criptomoedas através de renda passiva e trade. E ainda de quebra, te ensino como a economia no mundo realmente funciona. Então se você quiser conhecer, é só clicar nesse primeiro link aí na descrição para dar uma olhada, certo? Tendo dito isso, vamos aí ao resumo das notícias. Excesso de reservas da Tether chega a 3.3 bilhões de dólares e detém 72,5 bilhões em títulos do Tesouro Norte-Americano. Então a Tether é uma empresa que foi pega no pulo, foi pega em flagrante praticamente. Um tempo atrás, ela afirmava que ela teria um dólar guardado em uma conta bancária para cada dólar que existe circulando em Tether. Para cada um USDT que tem em alguma corretora ou na mão de alguém, teria um dólar em uma conta bancária. Daí o procurador de Nova York questionou isso. No dia seguinte, eles fizeram uma alteração no site falando que poderia ser em dívida com uma outra empresa, ou seja, uma outra empresa devendo para eles. Isso valeria. Só que daí a casa caiu. A gente até então não tinha oscilação de preço praticamente na Tether e nas stablecoins e passamos a ter por conta desse incidente especificamente. E a Tether inclusive foi multada, ela foi pega realizando crime, realizando algo ilícito, ela de fato mentiu para seus clientes. E agora, então, de acordo com as informações oficiais, aparentemente, agora ela tem muito mais do que ela precisaria ter armazenado. Ela tem uma reserva extra, ela tem uma gordura aí de Tether, porém, não é só em dólar. Também tem em tesouro norte-americano. Mais especificamente, títulos do tesouro norte-americano. Então, aquela coisa, né? Fazer reserva em dólar ou em título do tesouro não é uma coisa assim tão diferente uma coisa da outra. E eu digo isso porque se os Estados Unidos colapsar, o dólar vai ter sérios problemas. Só que os títulos também vão valer bem menos. Então, em tese, não tem muita diferença e, teoricamente, a Tether agora está aí com uma gordura, o que seria algo muito positivo. Mas é aquela coisa, a confiança uma vez já foi quebrada. Não que não uso o Tether, nunca vou usar, não é para ninguém usar, não é isso que eu estou falando. Mas, assim, eles já quebraram a confiança uma vez. Então, existe a possibilidade deles quebrarem de novo. A gente não pode confiar cegamente em ninguém. Blockchain pode economizar 10 bilhões de dólares para instituições financeiras até 2030. Entre os 300 profissionais de finanças pesquisados em 45 países, 97% acreditam que a blockchain desempenhará um papel crucial em sistemas de pagamento mais rápidos nos próximos 3 anos. Então, embora, muitas vezes, os países e algumas empresas, algumas big techs, não reconheçam diretamente o valor do Bitcoin, elas reconhecem que a tecnologia na qual o Bitcoin trafega, a estrada pela qual o carro do Bitcoin anda, é algo fantástico. A blockchain é um livro caixa que funciona de uma forma que qualquer tipo de discrepância, qualquer tipo de falha, qualquer tipo de possibilidade de adulteração, fica extremamente escrachado, fica exposto para todo mundo. Então, é por isso que ela funciona muito bem. E esse sistema, explicando de uma maneira bem simples, ela tem o conjunto de blocos, né? E cada bloco tem informações do bloco anterior e do bloco posterior. Então, qualquer tipo de informação inválida, qualquer tipo de... Vamos supor que alguém consiga hackear a blockchain, né? Que até hoje não foi possível e eu acredito que essa possibilidade não exista nesse momento. Então, aquilo lá ficaria marcado ali na blockchain. E tudo o que acontece, todas as transações são imutáveis. Tanto é que muita gente, inclusive, fala, né? Muita gente acredita na questão do Bitcoin ser utilizado por bandido. Cara, se todas as transações de Bitcoin ficam registradas na blockchain, por que cargas d'água um bandido iria querer deixar rastros? Isso daí não faz o menor sentido, porque a partir do momento que você identifica a carteira, que é o dono de uma carteira, você pegou a bandidagem. Você vai saber de onde veio o dinheiro, pra onde o dinheiro foi, pra onde ele foi depois disso. Você rastreia todo o histórico desde aquele Bitcoin no bloco Gênesis quando foi minerado. Então, por conta disso, a tecnologia blockchain é, de fato, algo fantástico que tende a ser utilizado aí no mundo todo, em várias áreas. Não é só na área financeira não, na área da saúde, em tudo como é coisa, né? Claro que em determinado momento eu penso que isso daí vai ser utilizado pro nosso mal, né? Registrar e catalogar seres humanos através de um sistema de discórcio social. Mas, ainda assim, a culpa não é da ferramenta. A culpa é de quem a utiliza e como a utiliza. Desenvolvedor do Bald nega puxada de tapete depois que o preço do token cai 85%, tá? Puxada de tapete é um tipo de golpe que acontece quando alguém cria uma moeda, cria um token, oferece uma solução, uma possibilidade, e depois retira aquilo com tudo, né? Como se fosse, de fato, uma puxada de tapete. Então, olha só que estranho. Então, estão desenvolvendo aí a MemeCoin, a Baud, tá? Cuja sigla também é Baud. E aí, o que aconteceu? Até então, a moeda, ela do nada valorizou muito e daí, de repente, despencou de forma avassaladora. E aí, o desenvolvedor veio ao público e falou, não, peraí, eu não vendi moeda nenhuma, eu não fiz puxada de tapete. O negócio tá funcionando normalmente. Daí que veio a explicação. A rede base da Coinbase foi liberada para uso de construtores, desenvolvedores, no caso, no dia 13 de julho. No entanto, a equipe de desenvolvimento da solução de camadas 2 da Ethereum pediu aos usuários comuns que não usassem a rede, pois ela não possui uma interface de usuários, que é a funcional para pontes. E a equipe planeja lançar oficialmente a ponte em agosto, a bridge em agosto. Quando uma interface de usuário de ponte será disponibilizada às pessoas comuns, né? Então, apesar desses avisos, alguns investidores buscaram retornos antecipados negociando os ativos na rede antes do seu lançamento oficial. Então, o negócio não estava lançado, não estava pronto, não dava para você fazer diretamente a negociação ali. E daí, o que o pessoal fez? Não dá para fazer negociação? Hum, será mesmo? Daí, eles baixaram as ferramentas de desenvolvedor, e eles fizeram, usando isso, ferramentas de desenvolvedor para fazer ponte entre o Ethereum, da Ethereum, e a base, sem uma interface de usuário. Então, veio um jovem gafanhoto aí, e publicou no Twitter, e anunciou o lançamento do token bald, no endereço tal aqui, né? Final A8. Daí, o pessoal falou, ah, o contrato é esse, né? O código é esse, vamos aí fazer a negociação, começaram a negociar antes do negócio estar lançado, utilizando os ferramentas de desenvolvedor. O token valorizou, chegou a valorizar 289 mil por cento. Nossa, realmente chocante. E daí, logo depois, caiu mais de 85%, na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, pode ter caído ainda mais, mas foi uma falha muito grande, aí, dos desenvolvedores, né? Permitir esse tipo de funcionalidade, eu falar que não era possível, porque justamente isso que instigou as pessoas a fazer esse tipo de coisa. E isso daí nem foi um hack, tá? Nem foi um hack, porque são ferramentas e possibilidades que eles mesmos disponibilizaram. E daí, teve essa reviravolta terrível, e o que estão alegando, né? E o que o desenvolvedor está alegando? Não, eu não fiz isso. Eu não fiz a puxada de tapete, né? Minhas moedas estão aqui. Só que é claro, pode ser de fato que ele tenha sido a pessoa que propiciou tudo isso. Falou assim, Olha, gente, não negocia ainda, tá? Tem umas moedas à venda aqui, mas não negocia, porque não está muito fácil de usar e tudo. Logo a gente faz o lançamento, tá? Só quem é desenvolvedor pode mexer aqui, mas não negocia essas moedas. Realmente ficou bem estranha essa situação.